Neste sábado no Inside, a segunda parte do quadro Intimidade com Juliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo. Muito axé com chiclete com banana. No De Olho no Look, dicas de cores na hora de se vestir. E ainda novidades do quadro Momento da Economia do Banco de Brasília BRB. Inside neste sábado ao meio dia 15, comigo, Rafaela Dornas, aqui no SBT. Inscreva-se no canal.